Dando um oi aí para o pessoal do Instagram, tudo bem? Muito bom. Estamos prontos, Lea Martese? Estamos prontos. Estamos recebendo aqui o Carlos Sauer, terapeuta holístico, a medicina, líder de cerimônias, professor e palestrante de cerimônias nativas, cerimônias de xamanismo, enfim. Ele vai poder falar bastante hoje sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória. Então, dizer ao pessoal que nós estamos transmitindo aí da parte do Carlos, ele está fazendo essa transmissão pelo Instagram e também estamos transmitindo via página de xamanismo do Facebook, nossa página de xamanismo universal lá do Facebook e também para a página do EBX, o Encontro Brasileiro do Xamanismo, enfim, são quatro páginas ali que a gente também, que a nossa transmissão é feita para lá, né? E depois teremos uma edição dessa nossa live e essa edição fará parte lá do nosso acervo da TV Xamanismo. Ela vai ficar lá. Essa é a 22ª entrevista, a 22ª Talkin Stick que a gente faz. Então, com vocês, Carlos, seja bem-vindo ao nosso Talkin Stick. Tudo bem por aí? Muito obrigado, Léo. Muito obrigado. Uma honra para mim estar aqui em contato com você, seu público, seus aliados. Apesar de tudo, o Rio de Janeiro continua lindo aí? Maravilhoso. A natureza aqui ajuda muito, né? O Rio de Janeiro, em termos de natureza, é impressionante. Então, Carlos, eu gostaria que você falasse um pouco. Bom, Carlos, a gente já se conhece de nome já há muito tempo, nem sei quanto tempo. Acho que era do tempo ainda dos e-mails, né? Não existia nem. Foi antes do... Tinha o Orkut, né? Uma coisa assim. Nossa Senhora. Acho que o que apareceu depois foi o Orkut. Mas a gente já ouviu a falar um do outro já há muitos anos, né? E daí ele teve um tempo fora do Brasil. Ele vai explicar para vocês tudo isso. E aí nós vamos falar depois sobre esse tema do xamanismo como prática diária, né? Então, querido, a palavra é sua. Fica à vontade. Queria que você discorresse um pouco dessa sua trajetória. Antes ainda dessa trajetória, se você pudesse falar um pouquinho como foi um pouco da sua infância, onde é que você nasceu. Porque ele tem aí um conjunto de etnias aí, né? Ele é viking, meio viking, meio chayeme, meio brasileiro. Ele é um multifacetado aí também, né? Teve bastantes experiências até onde você chegar. Onde você chegou agora, né? Onde você está agora. Então, a palavra é sua. Maravilha, Léo Ortesi. Como eu falei, é uma honra para mim. Eu estou muito sensibilizado com esse Talking Stick de hoje, essa conversa. E, com a sua permissão, gostaria de dar início com o canto chamando A Força do Urso. E eu vou convidar a minha mulher, Juliana Ramos, para me ajudar, porque a gente acredita muito nesse equilíbrio do masculino e feminino. Ela é uma terapeuta rastiana maravilhosa e conseguiu entrar no xamanismo de uma forma muito linda. E a gente vai falar como isso tem nos ajudado, viu, Léo? Na nossa cura interior, na autocura. E ela tem utilizado isso também com os clientes dela, que ela é psicóloga, né? Mas a gente vai falar sobre isso. Então, eu gostaria de oferecer uma canção que chama A Força do Urso. Vou chegar um pouco aqui para o lado. Aqui atrás nós temos, inclusive, não sei se dá para ver... Seja bem-vinda! Olá, Léo! Tudo bem? Olá, todo mundo! Bem-vinda! Fica aí com a gente! Fica aí com a gente na entrevista! Eu estou cuidando do bebê. Então, o bebê vai fazer dois anos agora, em fevereiro, que não para. Aí a gente faz revezamento aqui, Léo. Os dois juntos agora é quase raridade. Eu compreendo bem. Seja bem-vinda ao Talk History. Obrigada! Obrigada! Então, Léo, a gente sempre, quando oferece uma canção sagrada, tem uma intenção que a gente coloca, e a intenção é de cura e de equilíbrio, de harmonia, para que nós possamos estar mais conectados com os nossos animais de poder, nossos aliados espirituais, os espíritos auxiliares. Então, essa canção é para nos ajudar, a gente ficar bem conectado. Não sei se dá para ver aqui atrás, tem um urso aqui atrás. Vamos fechar os olhos um minutinho só, só para a gente se conectar com a força animal, a força primitiva, selvagem, que é muito natural em todos nós. Convido a todos para se harmonizar com o seu instinto selvagem, animal, que vem mesmo do instinto. Vamos nos conectar com os animais de poder, cada um com o seu animal. com os animais de poder, com os animais de poder, e aí Mãe, tu, maca, cambiná goze, Mãe, tu, maca, piscis meça. 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 Mãe, tu, maca, cambiná goze, Mãe, tu, maca, piscis meça. 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 Mãe, tu, maca. Mãe, tu, maca, piscis meça. Mãe, tu, maca, piscis meça. Eu confesso que as jornadas, para mim, não são tão visuais como eu sinto no meu intestino. A gente tem uma palavra em inglês que a gente fala gut feeling. Feeling é um sentimento. Gut vem daqui das suas entranhas. E é a maneira que eu sempre falo para as pessoas antes de fazer uma jornada de busca de animal de poder ou de visitar, reconectar com um animal de poder, não ficar preso só em ver, mas ver com os olhos fechados, ver com o coração, sentir com o corpo. E a canção me ajuda nisso. Então, queria começar falando, Léo, sobre alguns sinais que eu recebi na minha infância. Vou passar por isso bem rápido a seu pedido. Eu acredito que a gente recebe mensagens da espiritualidade para ir nos direcionando o que a gente deve, o percurso, a estrada que a gente deve percorrer. Então, já muito jovem, desde pequeno, eu morava na Praia do Flamengo, em frente ao Pão de Açúcar, a Baía de Guanabara. E eu morava em frente à Praça do Índio, onde ali tinha uma estátua de um índio gigante com uma lança na mão, que era o Guatemoc. Era um guerreiro asteca que tinha uma história muito interessante, parecida com a de Crazy Horse. Os tiros, as balas não atingiam esses guerreiros. Eles nunca foram mortos por tiro. Então, essa estátua foi doada para o governo brasileiro, pelo governo do México. E eu, desde pequeno, a minha governanta, a minha babá, me levava para pegar sol de manhã. E eu dormia muito na sombra de uma estátua de um índio gigante. Então, para mim, foi a primeira chamada, entendeu? Foi o primeiro toque que eu recebi, foi essa coisa de estar ali acordando de uma dormidinha. Isso muito pequeno, né? Imagina um bebê de seis meses, nove meses, acordando. A primeira coisa que eu via era a estátua de um índio. Isso me marcou na minha infância, né? E, mais tarde, foram chegando outras mensagens. E eu acredito, Léo, que essas mensagens nos ajudam a direcionar a nossa espiritualidade. São chamadas, né? Mensagens. Um pouco depois, eu brincava muito com o meu irmão, com os soldadinhos de chumbo. Eu sempre escolhia ser o Forte Apache, aqueles índios. E o meu irmão escolhia a cavalaria americana, os soldados, né? E, hoje, eu estou aqui trabalhando com índios americanos e índios brasileiros. E o meu irmão, que é um ano mais velho que eu, trabalhando com FBI, Forças Armadas Americanas. Então, a gente recebe a chamada desde pequena, impressionante. Impressionante. Nada é, por acaso, na nossa vida aqui, na nossa visita na Mãe Terra. Bom, um pouco mais passando, vamos dizer, com 11 anos, eu recebi a primeira chamada mais significativa, porque eu fui convidado pela professora de português a dar uma palestra depois que eu pudesse ler um livro da minha escolha. Eu subi na estante das minhas irmãs mais velhas catucando um livro. Caiu um livro. Eu com 11 anos de idade. Léo, eu estou falando isso em 1973. 1974, eu tinha 11 anos, eu nasci em 59. Então, em 59, 69. Em 1970, com 11 anos de idade, de 1970 a 71, caiu um livro. Enterra em meu coração na curva do rio. E aí aquilo me pareceu um livro interessante. Eu estou buscando na estante. Caiu um livro no chão? Eu falei, é esse que eu quero. De Brown. Não é isso? De Brown. E aí eu começo a ler e a minha professora de português falou, agora você vai dar uma palestra em frente de várias turmas da escola sobre o livro que você leu. Então, em 1971, estou ali falando sobre tudo aquilo que aprendi naquele livro. Os últimos massacres, todos os tratados de paz entre o governo americano e os índios americanos. Aquilo ali mexeu muito comigo porque a própria diretora da escola falou, isso aí não é normal. Não é normal uma criança jovem de 11 anos estar aqui dando uma palestra sobre coisas tão profundas, não é verdade, Leão? Então, isso já foi abrindo, abrindo. E eu vinha de uma influência muito forte cristã católica e depois entrou o espiritismo já com 12, 13, 14 anos. Eu descobri coisas que eu já suspeitava desde jovem, que os meus familiares faziam sessões espíritas periódicas. E aí a minha cabeça foi só abrindo para o cristianismo, depois eu fui para o espiritismo. E fiquei no espiritismo ali durante até meus 21 anos, 22, e nunca larguei o espiritismo. Até hoje eu utilizo todo o conhecimento, a prática, as vivências que eu tive no espiritismo, que foram maravilhosas, Leão, maravilhosas e me trouxe muita cura, principalmente de saber que existe a vida eterna e tudo aquilo foi provado para mim, que a vida continua. Então, mas muito interessante porque uma das pessoas que frequentava as sessões espíritas incorporava um índio chamado Aroca. E aí ele começou a me passar muitas mensagens, histórias mais comoventes que você possa imaginar. Esse índio Aroca era muito filosófico, ele fazia muita filosofia, era um filósofo. E ele contava histórias de uma maneira muito linda. Então, isso tudo é como se fosse me encaminhando na direção do xamanismo. Com 21, 22 anos, em 1981, eu larguei toda a minha vida aqui no Rio de Janeiro e fui, de mudança, morar nos Estados Unidos para ajudar com a gravidez da minha irmã mais velha, Maria Lúcia Sauer, falecida Maria Lúcia. Ela estava grávida, apavorada, porque ela já estava morando lá no Instituto de Exalem, lá em Big Sur, Califórnia, onde ela já fazia trabalhos espirituais, inclusive. Não sei se você já ouviu falar da massagem espiritual, Maria Lúcia Sauer, minha irmã mais velha. Ela trabalhou muito com Luiz Antônio Gasparetto, que é de São Paulo. Então, Léo, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu fui introduzido, a minha cabeça abriu geral, 360 graus. O Instituto de Exalem, em Big Sur, Califórnia, ali tinha de tudo. Tinha monge budista, tinha monge tibetano, tinha gurus da Índia e tinham xamãs. Inclusive, uma pessoa, claro, que você conhece, Michael Harner, ali ele dava cursos, que mexia muito comigo, Léo, porque quando ele dava uma jornada de animal de poder, viam 150 pessoas em um salão, todo mundo deitado, fazendo ali a jornada de animal de poder. E todos eles já tinham o tambor. Você imagina, em 1980... Isso foi em Exalem mesmo. Isso foi em Exalem mesmo. Isso lá no Instituto de Exalem, Michael Harner tinha portas abertas, passe livre, né? E ele dava cursos. E aí, imagina, Léo, 150 alunos, cada um com o seu tambor. E, de repente, o Michael Harner pedia para todos tocarem o seu tambor ao mesmo tempo. O salão de workshop tremia. Você escutava o som do tambor a quilômetros de distância. Eu era muito jovem, viu, Léo? Eu tinha 21, 22 anos. Eu ficava olhando aquilo e falava, caramba, como é que se faz para ser um xamã? Eu ficava, assim, impressionado, entendeu, Léo? É com a força que aquelas 100 pessoas, 150 alunos... A própria figura de Michael Harner era uma pessoa, assim, de muita força, né? Uma presença espiritual muito linda. E aí eu comecei a estudar com ele, com o Michael Harner, no começo dos anos 80. E lá para 83, 84, 85, eu já comecei a dar busca de animal de poder no Rio de Janeiro, num local chamado Avatar, ali no Maitá, junto com algumas pessoas que eram bem conhecidas. o Paulo Coelho estava ali também oferecendo palestras. E ali eu comecei a oferecer busca de animal de poder. 1984, por aí, 83. E acredito que você, Carminha Levy, são pessoas que já estavam também ingressando nesse universo maravilhoso. Eu vim um pouquinho mais tarde. Carminha Levy eu acho que começou nos anos 80 também. É. E você quando foi, Leandro? Eu comecei a fazer coisas mesmo no xamanismo em 91. 91, né? Estava estudando antes, mas eu comecei a mesma em 91. que em São Paulo só tinha a Carminha Levy na época. Exatamente. Eu me lembro várias vezes de ter me comunicado com a Carminha, inclusive com uma possível visita do Michael Hearner. A gente estava conversando sobre isso, porque ele esteve no Rio de Janeiro, esteve com a gente. Estudou com o Michael Hearner também, a Carminha? Oi? A Carminha também estudou com o Michael Hearner lá em Isabel. Estudou também, estudou também. E foi aí, Léo, que eu comecei a aprender que essa jornada de busca de animal de poder, a gente não deve se limitar àquelas pessoas que deitam para jornar, ficam querendo ver, enxergar e interagir com o animal de poder em uma forma visual. E eu explico para todas as pessoas que nós temos vários sentidos. Não precisa usar só o visual, usa o instinto. Inclusive, as minhas quatro, cinco primeiras tentativas, eu não consegui ver, porque eu estava, Léo, muito apegado que eu tinha que ver o animal de poder. O dia em que eu resolvi relaxar, eu fiz uma jornada que eu senti um cheiro de pelo de urso suado. Senti um cheiro. E aí, com isso, quando eu olhei, eu estava deitado em cima de um animal. Então, eu sempre falo para as pessoas que estão buscando o animal de poder, não fiquem limitados só. Às vezes, você pode ouvir, você pode sentir no coração, sentir nas suas entranhas a conexão, as mensagens do animal de poder. Você interagir com o animal de poder pode ser de formas muito diferentes. A gente tem que abrir geral, não é verdade? O pessoal está perguntando quem é o Michael Herner. O Michael Herner, tem algumas pessoas perguntando, acho que não é todo mundo que conhece. O Michael Herner, no final dos anos 50, nos anos 60, ele era um antropólogo americano, um PHD. Ele estava fazendo o doutorado dele viajando o mundo inteiro. Então, o Michael Herner foi para a Sibéria para estudar com os índios lá, os xamãs siberianos. Ele viajou também para a América do Sul. Você imagina, o Michael Herner tomou Ayahuasca, acho que em 1960 e poucos, ele já estava tomando Ayahuasca, lá com os Uniquins, lá no Acre, lá perto, lá na floresta mesmo. Foi parte do doutorado dele. Então, ele é considerado hoje falecido. Ele já faleceu. Mas ele, como se fosse o papa do xamanismo, ele trouxe esse movimento para o Ocidente. Foi um dos primeiros, não é? Foi o criador do neo-xamanismo, na verdade, não é? Com certeza. Foi o criador reconhecido como o criador do neo-xamanismo. Com certeza. Ele trouxe o neo-xamanismo para adaptar para a modernidade, para os dias de hoje. Então, através dele, eu pude aprender muito, viu, Léo, a utilizar o xamanismo para curar o que eu digo a doença do homem moderno. Eu falo assim, depressão, angústia, síndrome do pânico, bipolarismo, todo o estresse, né? Tudo isso. Michael Herner falava muito sobre as práticas de xamanismo. Esse conhecimento ancestral, né? Ele pode... Ele deve ser utilizado nos dias de hoje para curar as doenças da modernidade e tudo aquilo que a gente vem experienciando, né? com esse estresse do dia a dia e, principalmente, quando a gente se adoece, né? A gente fica com uma crise de depressão, uma coisa assim. Todo esse trabalho, eu acredito que ajuda muito, muito. Todos esses rituais, né? Você consagra uma planta de poder, um peiote, uma ayahuasca e você consegue limpar uma depressão, você consegue limpar um sintoma que está ali mantendo um trauma vivo, né? Você consegue expelir. Às vezes, até quando você vomita, né? Você bota para fora, sai uma energia intrusa, né? Você é curado, você é liberado, né? Bom, aí a minha trajetória... Eu comecei a buscar uma forma de aprender, porque eu tinha, assim, um amor muito grande pelos índios já desde a infância, né? Eu comecei a conhecer alguns índios americanos. Primeiro, um descendente dos índios Eslan, porque o Instituto de Azalem pegou o nome Eslan da tribo que ali vivia milhares, 5 mil anos atrás. Vivia uma tribo. E era uma tribo muito interessante, Léo, porque eles eram considerados uns curandeiros, os índios Eslan. Inclusive, foi descoberto que índios de tribos vizinhas vinham se curar ali, nesse ponto onde formava a tribo Eslan. E eles tinham as águas sulfurosas de origem vulcânica, as águas quentes, né? E eles tinham banheiras naturais de pedra e eles traziam esses doentes das tribos vizinhas e buscavam curá-los nessas banhos de águas sulfurosas, banhos de águas vulcânicas, entendeu? E o Eslan, depois, eles fizeram várias banheiras e eu assisti o pôr do sol no Oceano Pacífico durante quase 30 anos, deitado na banheira ali com aquela água milagrosa que é curativa, né? A água de origem vulcânica. Bom, isso tudo foi me abrindo, me abrindo, me abrindo até o dia que eu fui convidado para buscar Luiz Antônio Gasparetto no aeroporto de São Francisco, porque ele foi convidado para dar uma demonstração para todo mundo ali no Instituto de Esalen. Foi convidado pelo diretor de Esalen, Richard Price. Eu peguei Luiz Gasparetto, fizemos amizade, foi a primeira vez que eu tive contato com ele, e isso foi em 1985. E Luiz Gasparetto fez uma demonstração de pintura mediúnica que eu confesso que eu tive que pegar um babador. Foi uma coisa impressionante. Tinha alguns céticos, né? Alguns americanos ficaram muito céticos e ele falou vocês não estão satisfeitos? Então, espera aí, espera aí. Eu vou pintar dois quadros, um com a mão esquerda e um com a mão direita, e vai levar cinco minutos para eu pintar os dois quadros. Ele bota uma música clássica bem alta e fazendo um monte de coisa, pintando. Em cinco minutos saíram duas pinturas, Picasso e Van Gogh. E aí ele calou a boca de 300 pessoas, ficou todo mundo assim, uau! Ele falou, se vocês não estão satisfeitos, eu vou pintar agora com os dedos dos pés. Impressionante. Ele fez lá uma pintura até com os pés, que era uma coisa assim, era um fenômeno espiritual incrível. Incrível, incrível, viu, Léo? Foi muito forte. Mas por que eu estou falando dele, né? Ele me ofereceu uma sessão, ele era psicólogo. Ele falou, eu queria fazer uma sessão com você de terapia. Eu falei, Gasparetto, eu quero outro tipo de sessão com você. Terapia em Azalém, cara, em qualquer lugar que você entrar em Azalém, tem um grupo de terapia, tem um psicólogo, tem um terapeuta. O Instituto Azalém era muito forte na terapia da Gestalt. É, até hoje, muito forte. Então, Léo, o que aconteceu? O Gasparetto me ofereceu uma sessão para retribuir o favor de eu buscar ele no aeroporto. E nessa sessão eu escolhi uma sessão espírita. Eu, ele e um outro brasileiro. Mas você tem um cara bom aí no Rio também, que é o Lívio Barbosa. Com certeza, com certeza. O Lívio, depois do Gasparetto, o que ele faz também é impressionante, né, o Lívio? Você tem uma unidade com ele. Mas é esse estilo Gasparetto. Ele também faz com o pé, com as duas mãos, né? Com certeza. É clássico em pintores mediúnicos aí no Rio, né? Olha, com certeza. Eu trouxe um grupo de alunos da Europa, de diferentes países da Europa, e eu trouxe o Lívio para fazer quadros dos guias espirituais de todos. Léo, coisa mais impressionante do mundo. Eu estou aqui para realmente tirar o chapéu para o Lívio, porque ele começou a fazer um quadro para uma italiana que adorava o xamanismo celta, amava o xamanismo celta, né? E ele não sabia de nada, ele não conhecia ninguém. Ele pinta um xamã celta, um druida. Era incrível. E ele chega para a mulher e fala, esse cara aqui foi teu pai na vida que você foi, uma guerreira poderosa celta. Cara, a mulher desabou de chorar, porque aquilo ali tocou o fundo da alma dela, cara. É uma unidade impressionante mesmo essa, né? Impressionante, Léo. Daqui a pouco eu trago uma outra aluna minha querida amiga, também italiana, mas morava na Bélgica, casada com belga. De repente, ela muito ligada aos rituais de índios americanos, entendeu? E aí o cara não conhecia ela e pinta um guerreiro lakota e diz que era o mentor espiritual dela. Então, que bom que você falou do Lívio, porque eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Um respeito muito grande. Mas o que Gasparetto fez comigo, né? Ele me colocou em contato verbal. Eu me comuniquei com um xamã, um homem de medicina da tribo Comanche. E ele interagiu comigo. A coisa mais impressionante, Léo, é que ele começou a conversar comigo na língua cheyenne. E eu falei, caramba, eu não entendo nada que esse índio está tentando falar comigo. Nos primeiros dez minutos, ele falou muito na língua Comanche. O Gasparetto tinha uma mediunidade muito interessante, que o próprio espírito começou a entrar na mente do Gasparetto e começou a aprender a língua portuguesa. E aí começou a arranhar um português, começou a melhorar. Quando deu 15 minutos, o índio já estava falando 50% em português, cara. E aí a coisa foi desenvolvendo e eu soube, eu recebi todas as informações do que eu estava fazendo nos Estados Unidos. Eu estava tendo um resgate de uma vida passada. Isso já é o meu lado espírita, né? Eu tive uma vida passada que esse índio que se apresentou foi meu pai. E o nome desse índio era Águia Branca. E ele se apresentou através de Luiz Gasparetto e falou que até me deu o nome dele, me presenteou com esse nome espiritual, White Eagle. White Eagle, Águia Branca. Isso tudo foi sendo confirmado depois através de outras experiências, não é verdade? Mas aquilo ali me impressionou muito porque eu já estava buscando toda essa coisa de xamanismo com Michael Horner, mas eu não conseguia parar de procurar índio americano, que eu queria aprender sobre a tenda do suor, o Temascal, eu queria aprender. E eu queria aprender também sobre o uso de plantas de poder, que naquele momento ali eu tive o contato com a cerimônia do peiote, não é verdade? Então, com isso, Léo, aquilo tudo foi me desenvolvendo, foi me abrindo, foi desenvolvendo, né? Você sabe que 20 anos depois eu estava assistindo um documentário e começou a falar um documentário americano, eu estava nos Estados Unidos, sobre essa tribo Comanche que o Águia Branca disse que vinha dessa tribo. E eu vi um laptop ali do meu lado, eu botei Águia Branca, tribo Comanche, que a Comanche era uma nação e tinha uma tribo que era Quahara Comanche. E eu botei isso no Google. Águia Branca da tribo Quahara Comanche. Quando eu apertei o Enter, eu quase caí duro. Eu entrei em contato com um site de um descendente do Águia Branca confirmando, isso em 2005, confirmando tudo que o Gasparetto falou, foi incorporado em 1985. Aí, quando a gente fala que caiu a ficha, aquele dia não caiu a ficha, não, caiu o orelhão todo. Então, as mensagens, né, Léo? As confirmações, as mensagens foram chegando, foram chegando e foram, assim, muito incríveis, muito incríveis. Eu me sinto, assim, muito comovido de ter tido experiências com pessoas tão bacanas, tão maravilhosas. Mas foi realmente uma trajetória interessante até chegar no Cheyenne, o Nelson Turtle, onde, junto com seu querido irmão Stan Chanian, Tony Paixão, Lino Pi... Turma toda, turma. Nós juntamos a turma, não é verdade? E, juntos, através do projeto Arco-Íris, com outras pessoas maravilhosas, Cristina Terra e outras pessoas, Laura, a gente conseguiu começar a trazer para o Brasil, em 1994, se não me engano, a cerimônia do peiote e as primeiras cerimônias que aconteceram estavam lá. Eu, Stan, magrinho, novinho, tudo menino ainda, entendeu? O Stan está aí assistindo. Ah, já soube que o Stan está presente. Precisa ver a foto do Stan. Garotinho, eu tenho fotos da gente ali abraçado. O Stan, magrinho, garotinho. O Tony Paixão com rabo de cavalo, cabelo até aqui. Entendeu? Muitos jovens. E aquilo tudo, para nós, foi um período sagrado, maravilhoso, porque abriu a cabeça de muita gente essas cerimônias do peiote com esse Nelson Turtle, esse Cheyenne, que me adotou como filho. E, mais tarde, foi adotando Tony, Lino e Stan. Foram os quatro alicerces. Cada um segurava um ponto cardeal. A bandeira. É isso aí, é isso aí. Eu trabalhava muito com a energia do oeste, a energia do urso. O Tony já segurava a energia do norte, do búfalo. O Lino, que é uma águia, ele era do leste. E o Stan, o louco, tinha uma ligação muito forte ali com o sul. Então, nós quatro, a gente conseguiu promover vários e vários encontros nos anos 90. E foi muito maravilhoso. Foi realmente incrível essa trajetória. Mas eu gostaria de falar um pouco, Léo, também sobre esse curso de formação em cura nativa que eu estou oferecendo agora e quero te agradecer. Você está fazendo isso só no Rio, só no Rio de Janeiro. Está fazendo isso só no Rio de Janeiro. Na verdade, estou fazendo online, na plataforma do Hotmart. Esse curso, estou utilizando todo esse meu conhecimento que veio do cristianismo, do espiritismo, do xamanismo, das cerimônias do peiote. Tudo aquilo que eu vivi, todas as curas que eu pude sentir na minha pele, eu pensava assim, Léo, se está funcionando para mim, tem que funcionar para o irmão aqui do lado. A autocura, que é a nossa proposta do xamanismo, quando você sente na pele que você está se curando, você está sendo uma pessoa mais feliz, com um sorriso no rosto, está se curando, você sabe que você não tem o privilégio de ser o único ali a se curar. Aquele movimento vai curar o próximo. Então, comecei a utilizar toda essa minha jornada para atender os meus clientes. Até mesmo um pouquinho da astrologia também uso, um pouquinho da Umbanda. Eu utilizo os banhos de sal grosso, banho de erva, faço isso tudo. Então, esse curso de formação em cura nativa, deixar bem claro, a gente não forma xamãs, a gente está querendo formar terapeutas holísticos. E, pelo que eu aprendi, Léo, desculpa a minha franqueza, a gente tem aí esse nome como um xamã, não é a gente que se dá esse nome. O nosso povo, a nossa comunidade, nossos alunos reconhecem o nosso trabalho. Não tem banana, tem ameixa... Entrou o microfone aí com uma criança, falou em banana e ameixa, me deu até fome, Léo. Muito bom, muito bom, Léo, adorei. Olha só. Então, esse curso de formação realmente é para formar terapeutas. Eu acredito que a gente vai recebendo esse título de xamã, não vem de nós, isso vem do reconhecimento da estrada linda e maravilhosa que a gente percorre, as pessoas começam a nos reconhecer como tal. Mas eu acho muito bonito a gente ensinar as pessoas tudo aquilo que funcionou bem para a nossa cura, não é verdade? Então, todas as experiências de cerimônia do peyote usando cactos, eu já tive experiências incríveis, Léo, mas uma delas eu queria falar rapidamente. Lá na posada Shangri-La, em Friburgo, nas montanhas, perto de Teresópolis, entre Teresópolis e Friburgo, mais perto de Friburgo, na verdade, nós vimos um rapaz que estava tomando cerveja na hora do almoço, logo depois da tenda do suor, porque a gente fazia a tenda do suor e depois a cerimônia do peyote funcionava a noite inteira. Teve um rapaz tomando cerveja, eu falei, Tony, Lino, Stan, cara, aquele cara não pode ficar, não pode misturar as estações, a gente está fazendo um trabalho espiritual, não é um momento nem um local para ficar tomando cerveja. E aí a gente avisou ele, ele falou, não, mas eu estou tranquilo, eu garanto, eu me garanto. Eu falei, eu sei que você se garante, mas se você não parar de tomar essa cerveja, você vai ser convidado a se retirar, porque a gente está aqui numa outra proposta, é uma proposta espiritual, então vamos dar um tempinho da cervejinha, pelo menos dois dias. Bom, a coisa mais impressionante que aconteceu, eu estava sentado dentro da tipi, Nelson estava do meu lado, e eu preparando a medicina, eu preparando o peyote, misturando o peyote, fazendo uma papinha de peyote, e o Nelson rezando, ele pegou o cactos, chefe do peyote, ofereceu para o fogo quatro vezes, e na hora que ele colocou o cactos do peyote no altar da meia lua, o rapaz que estava tomando a cerveja começou a vomitar, vomitar e passar mal, passando muito mal, Léo. E o Nelson me deu uma cotovelada e falou, por que você deu o peyote para ele antes da hora? Eu falei, Nelson, eu não dei peyote para ninguém, cara, ninguém ingeriu ainda a planta de poder, a gente nem começou, e por que aquele homem estava vomitando? Eu falei, porque você botou o cactos, o próprio cactos do peyote, quando ele chegou no altar, aquele peyote chefe já começou a emanar aquela energia de cura. Então, aquilo que eu digo, eu acredito, Léo, eu estou sendo super transparente com você, eu acredito que é ótimo tomar um ayahuasca, um peyote, mas você não precisa nem ingerir. Se você estiver no campo, você já está recebendo cura, até mesmo sem ingerir. Esse homem que bebeu a cervejinha, ele começou a ser curado, começou a passar mal e vomitar todo o ego dele, o orgulho, a temosia, dizendo que ele se garante, que ele pode tomar a cerveja dele e tomar peyote, que está tudo bem. Aquela arrogância daquele ser humano, aquele irmão, ele foi curado ali, depois ele chorou muito, se arrependeu. Então, foi uma experiência incrível para mim, para ver que, realmente, aqueles que têm uma certa dificuldade de ingerir a planta de poder só está no campo, já está sendo curado, não é verdade? Você sabe mais do que eu nessa parte do ayahuasca. Então, eu acredito que só fazendo parte do trabalho, da proposta, a pessoa estando no campo, inclusive, eu acredito até que todo mundo que está perto, até a vizinhança, está sendo curado. Não é verdade, Leal? Carlos, me diz uma coisa. Como você acredita que essas práticas que a gente faz, que você faz, podem ser úteis para o dia a dia das pessoas? Como é que você poderia? Ótimo. Eu acredito no seguinte, Leal, quando a gente abre a percepção das forças da natureza, dos animais, aí você começa a entrar num outro nível. O que me ajudou muito, Leal, que eu utilizo até hoje, é o fato de eu ter residido, morei em casas nos últimos quase 40 anos, que eu não moro em apartamentos, moro em casas, né? E eu comecei a enxergar um monte de coisas e, trabalhando com o xamanismo, foi abrindo a minha percepção de sentir os animais chegando para trazer uma mensagem ou outra. Eu tenho alguns relatos para fazer que são muito simples, mas, quando a gente construiu o primeiro Temascar, a primeira tenda do suor no alto da Boa Vista, onde eu morei, estava ali eu, Lino, Tony, eu falei, gente, não vamos construir a tenda sem pedir uma autorização de cima, pedir uma mensagem, vamos rezar primeiro. E a gente rezou, rezou, rezou. Rezamos muito, 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 muito ali naquela... E você sabe que o alto da Boa Vista tem uma floresta da Tijuca impressionante. É lindo lá. Eu residi lá quase 11 para 12 anos. E, quando começou a entardecer, que começou a escurecer, e a gente rezando, pedindo uma permissão para construir a tenda do suor, veio uma coruja murucututu, que é enorme. A coruja deve ter quase, vou dizer aí, quase 60 centímetros de altura. Ela posou ali do lado e olhou para a gente e começou a cantar para a gente. Aquela coruja começou a se comunicar com a gente. Eu olhei nos olhos do Tony, do Lino e dos outros irmãos e irmãs que estavam presentes. Falei, alguém tem alguma dúvida ou vocês receberam a mensagem? Todos me olhando e falaram, Carlos, cara, tem uma coruja aqui do lado, desse tamanho, murucututu, e o canto dela, muito profundo, aquele canto. Uh, 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 uh. E aquilo, quando veio no meu coração, eu olhei para todo mundo e falei, gente, permissão já foi concedida. Essa coruja veio como uma mensageira. E essa coruja nunca saiu de lá. e eu ia olhar todas as cerimônias, rituais que aconteceram nesse local. À noite, eu ia dormir ao canto dessa coruja, entendeu? Então, essa é uma forma que eu gostaria de apontar. Mas existem um monte de outras formas, né? A última vez que eu estive em Big Sur, lá onde é localizado o Instituto de Azalem, eu falei para a minha mulher, você quer ir para as montanhas comigo para conhecer? Eu gosto muito das montanhas, das florestas, né? Fui para lá com ela e disse para ela, olha, eu estou sentindo o coração vibrando, eu estou sentindo uma vibração, o coração está quase saindo pela boca, eu estou sentindo que a gente vai ter um contato com um animal grande. E ela começou a rir de mim, brincar comigo, e de repente eu vi no asfalto uma tarântula desse tamanho. Parei o carro e comecei a me conectar com a tarântula, uma aranha, né? Uma aranha grande. E a minha mulher falou, é isso? É esse o animal que você disse que estava chegando? Eu falei, um pouquinho maior. É um animal um pouquinho maior. E continuei dirigindo, dirigindo assim, numa estrada cheia de curvas, aquela floresta da Califórnia linda, escurecendo devagarzinho. De repente eu comecei a tremer e falei, está chegando a hora, está chegando a hora. Minha mulher se chama Juliana, né? Ela é testemunha dessa história, inclusive. Léo, fiz uma curva, fiz outra, tremia de emoção. De repente eu freiei o carro, tinha um urso negro. Cara, a cabeça do urso era desse tamanho, um urso gigante. E ele estava andando à noite, o pelo todo assim, né? Balançando. Ele parou e ficou olhando pros nossos olhos. E foi se levantando em duas patas. Cara, Léo, que emoção, cara, que emoção. Não foi a primeira vez que eu tive encontros com os ursos nas florestas. Mas esse foi muito significativo. Porque eu fui pra aquela floresta pedir um apoio espiritual. Uma força. Porque eu ia voltar pro Rio de Janeiro e ia enfrentar uns desafios. E eu fui naquela floresta pedindo pra receber um apoio espiritual, uma força. quando aquele urso se apresentou na frente do carro e olhou nos meus olhos e se levantou, eu confesso a você que o coração quase pulou pela boca. E eu recebi esse impacto, né? Então, o que eu tô tentando dizer, né? Que quando a gente abre esse canal, que é essa ligação com o animal de poder, se você acreditar, tiver fé e coragem, se colocar em situações numa floresta, este animal pode se apresentar fisicamente vivo ali pra você, né? Eu tenho, assim, muitas histórias maravilhosas. Nós estamos com um sítio em Saquarema, eu e a minha mulher, tem uma obra, uma coruja branca também grande, linda, linda. Ela tem vários nomes da nossa fauna, né? A coruja branca, mais conhecida, a coruja das torres. Tem um outro, eu esqueci agora o nome da raça. Eu escuto aquele canto à noite, cheguei pra Juliana, Juliana, tem uma coruja morando na obra, porque a gente tá em obra. A gente tá com a parte da casa na obra. Quando eu fui lá, eu falei, cara, coruja desse tamanho, na hora que ela levanta a vô, ela é toda branquinha, com manto marrom na cabeça e nas costas. Essa coruja lá se comunica com a gente à noite, fica ali cantando e, realmente, a gente sente, viu, Léo? Quanto mais a gente se aprofunda no xamanismo, mais essa natureza começa a se comunicar com a gente, né? E não é só, assim, em termos de animais de poder. Aqueles que quiserem, por exemplo, você falou aí da minha conexão com os vikings, não é verdade? Então, o xamanismo, pra mim, cara, é um modo de viver, é uma filosofia da gente seguir, né? E muitas vezes eu fiz coisas até sem saber, tipo, eu sempre achava incrível, assim, os documentários dos vikings, né? Aí o meu irmão faz um teste de DNA e manda pra gente o resultado dizendo que uma boa porcentagem veio da Islândia, veio da Dinamarca, do norte da Europa. E eu comecei a lembrar que meu avô, que era um alemão, o velho Sauer, veio do norte da Alemanha. Então, ele veio, os ancestrais nossos, do patriarca, vamos dizer, do meu pai, do meu avô, né? Vieram do norte da Europa. E o meu DNA aprovou que lá atrás os meus ancestrais viviam no norte da Europa, né? E aí eu tava terminando um curso online, um curso online para italianos. Estava eu e um irmão meu italiano, Mauro Villoni. E eu rezando, céu azul, eu rezando ali, agradecendo aquele dia lindo, agradecendo. Aí começou a entrar uma ventania, eu comecei a agradecer os ventos. Aí eu me conectei com o xamanismo nórdico, ali da mitologia nórdica de Deus Thor, Deus Odin, que era pai de Thor. E ali, Léo, foi impressionante que eu senti uma conexão com meu avô. Eu senti na pele uma conexão com meus ancestrais europeus do norte da Europa. e escapuliu da minha boca de rezar pelo Deus do trovão, o Deus Thor. E, naquele momento, eu tô terminando a prece, né? E dizendo que bom que a gente tá recebendo, a gente vai receber agora uma comunicação que tá vindo do céu. Quando eu acabo de falar isso, Léo, estoura um raio, cara, que eu acho que, se não foi em cima da casa, foi do lado. Porque eu levei um susto. O vídeo tá no meu Instagram, Carlos Sauer Tradições Nativas. Dez segundos. Você vai ver eu dar um pulo da cadeira de susto que eu tomei. Porque, cara, Léo, as comunicações vêm, mas não é sempre que a gente quer que elas vêm. Elas vêm quando os espíritos permitem, quando o grande espírito permite que essa comunicação vem. Então, eu confesso, né? De uma forma muito tranquila aqui com você, você me deu a palavra com o Tolkien Steak, eu não tava esperando uma resposta tão imediata. Então, eu comecei a honrar a minha ancestralidade europeia, nórdica, dos vikings. Quando eu honrei esse deus, viking, deus do trovão, cara, veio um relâmpago, parece que Thor deu uma martelada no telhado da casa, cara, que eu tava com o pé descalço, eu sentia a eletricidade até no chão, cara. E você assistindo esse vídeo, se você tiver oportunidade, eu te convido, porque tá no meu Instagram assim, até foi postado hoje, eu falando desse vídeo, um vídeo de dez segundos. Mas, cara, eu tomei um susto, que eu dou um grito assim, eu tomei um susto. Eu não esperava uma comunicação tão direta e tão rápida. Então, Léo, eu posso te dizer que esse nosso caminho, né, que você escolheu, que eu escolhi, ele é muito gratificante quando a gente sente que a gente interage com essas forças da natureza. É muito lindo quando você tá cantando uma canção forte e rezando e entra uma ventania pra limpar um grupo que tá sentado em círculo, assim, na hora certa, no momento certo, né? E é mais impressionante, Léo, pra mim, a gente saber quando um Gaviel está cantando pra interagir com uma cerimônia ou quando o Gavião tá cantando de bobeira, tá ali cantando porque tá feliz no céu, entendeu? É muito interessante que a maioria das pessoas acham que é sempre a hora que a gente quer. Não é bem assim. É na hora que você tá mais concentrado espiritualmente, você tá ali conectado, né? Tipo assim, vou dar um exemplo, poxa. Domingo, acordo de manhã pra fazer uma tenda do suor, né? E quando acordo de manhã e escuto um Gavião cantando, eu já começo a sentir que tem uma conexão com a tenda do suor. Na hora que eu abro a janela e vejo um Gavião desse tamanho posado em cima da tenda do suor cantando, aí você começa a abrir a cabeça e ver que aquele Gavião está cantando naquele momento pra abençoar aquele dia, pra fortalecer aquela cerimônia de tenda do suor. O Gavião posado em cima da tenda. Então essas coisas, Léo, vão acontecendo. Quanto mais eu acredito que a gente se aprofunda nesse caminho tão gratificante, porque a gente tem certeza que você tem essa experiência de ver as pessoas se curando, né? As pessoas evoluindo, melhorando, abrindo a cabeça. A gente vai compartilhando as curas que a gente teve, pessoais. A gente vai compartilhando essas curas, essas técnicas, esses processos ancestrais. É muito gratificante a gente ver um grupo se curando e melhorando de vida e sendo mais feliz, né? Então, isso aí é muito lindo esse caminho, viu, Léo? Eu sou um eterno, um eterno amante. Eu amo, amo esse caminho. Amo a utilização de ferramentas, entendeu, Léo? Então, nesse curso de formação, a gente ensina como... Conta pra mim, conta pra nós o que rola no curso, Carlos. O que a pessoa vai aprender passo a passo assim? Qual seria mais ou menos a programação do curso? Pois não. Nada mais detalhes. Quando vai ser o curso do dia? Como é que as pessoas podem achar o seu curso? A gente está no link da bio aí mesmo. Dá uma... Certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Gratidão. Olha, esse curso de formação em cura nativa vai entrar um módulo agora dia 6 de fevereiro. Esse curso é duração de três horas, dois sábados por mês, online, durante quatro meses, na plataforma do Hotmart. Então, eu ensino ali toda essa parte de animal de poder, mas esse módulo já passou e esse próximo agora é um pouco mais adiantado, que eu chamo de mãos à obra, mão na massa. Então, esse módulo que vai começar agora, que está aberto para o público, é para a gente aprender primeiro a fazer uma leitura espiritual do cliente que chega. O cliente chegou, sentou na nossa frente, a gente tem que interagir para o cliente ganhar uma confiança, a gente tem que falar certas coisas, isso na minha opinião, que vão fazer sentido para aquele cliente. Então, eu vou ensinar as pessoas a fazer uma leitura espiritual daquele cliente, se conectar com a energia do cliente, fazer uma leitura. A gente fala através de algumas ferramentas, até um pouquinho, só um pouquinho da astrologia. O cliente chegou, me falou o signo ascendente e lua, eu já consigo conversar muito com ele e com o cliente para explicar por que ele está sentindo certas coisas. E aí nós temos os ciclos de sete anos, que às vezes acontecem no sexto ano, no sétimo, no oitavo. Então, eu preciso saber um pouco mais de informações, se uma pessoa está casada, há quanto tempo, divorciou, separou. E aí eu vou fazendo uma leitura, através desses ciclos de sete anos, um pouquinho da astrologia e um pouquinho da sensibilidade que eu desenvolvi para sentir o outro. Dentro da tenda do suor, você é o condutor, não é? Você conduz temascal, não é verdade, Léo? Você aprende a sentir a energia de todos que estão sentados ali dentro, entendeu? Então, eu vou, de uma forma muito simples, muito bacana, ensinando as pessoas nesse curso a sentir o cliente, a sentir o outro e fazer essa leitura espiritual inicial nos primeiros 15 minutos do atendimento. Depois, Léo, eu gosto muito de botar a pessoa numa maca para fazer uma cura nativa, onde eu começo com todo o processo de defumação, eu uso a salva e defumo o cliente, eu vou explicar isso tudo e eu vou dizer, poxa, não tem um leque de penas? Use as mãos. Isso aqui, Léo, é uma ferramenta de cura maravilhosa. Nossas mãos, quando são utilizadas com amor, ferramenta de cura maravilhosa. Mas eu gosto muito da utilização de penas, então eu vou, defumo o cliente todo, eu fico rezando, rezando, rezando muito, entendeu? E aí, às vezes, eu utilizo esse leque aqui, esse leque são nove penas de águia do bald eagle, aquela águia careca, águia americana, e é uma águia anciã, você vê que ela não tem mais aquela pontinha preta, é uma águia idosa, anciã, e aí as penas vão ficando brancas que nem o meu cabelo, o nosso cabelo que vai ficando branco, as penas de águia também vão ficando brancas. Então, a gente utiliza toda a parte de defumação. Logo depois, eu explico para as pessoas segurar a cabeça aqui atrás e se conectar e utilizar o dom espiritual que você nasceu com ele e pode desenvolver e deve. No meu caso, Léo, eu começo com um processo de bucejo que leva de dez a vinte minutos. Um bucejo atrás do outro, bucejando, bucejando. Tem pessoas que ficam com o nariz escorrendo, ficam com os olhos lacrimejando, lágrimas. Tem pessoa que baba, que seriam doadores de ectoplasmas, isso já dando uma visitinha no espiritismo. Os doadores de energia de ectoplasmas vão ter ali, depois que rezar. O que eu sinto, Léo? Depois que a gente reza com a cabeça da pessoa aqui, do cliente, a gente começa a sair um pouco fora do circuito e os aliados espirituais começam a atuar através da gente. E aí começa a haver todo um processo que eu chamo de extração xamânica, extraindo as energias intrusas que, muitas vezes, a gente pega em ambientes mais pesados e carregados e fases mais difíceis na nossa vida. Entra uma energia intrusa na mente, a gente fica com aquele pensamento doentio repetindo na nossa mente, a gente começa a sentir um aperto no coração. Para mim, isso tudo são as energias intrusas. E aí eu vou extraindo. Às vezes, Léo, eu preciso utilizar uma maracá dessa. Essas aqui que eu utilizo são da tribo Funiô. Eu vou ali... De repente, cara, você sente que a maracá começa a dançar quase que sozinha. Ela toma vida. E a gente começa a puxar... A maracá serve para extrair... Também serve para extrair uma energia intrusa. E eu pego aquela energia intrusa e jogo em direção à janela e à porta do consultório. Ou então eu também utilizo essa maracá e jogo em direção à salva que está queimando ou a uma vela acesa para transmutar aquela energia. Isso tudo, Léo, eu vou explicar em detalhes com muita prática. Porque esse módulo que vai começar agora, 6 de fevereiro, a gente vai botar, como eu falei, mãos da massa. Então eu vou ensinar como que a gente deve permitir que um instrumento desse ganhe ali uma vida e funcione espiritualmente para extração de uma energia intrusa. E aí, Léo, eu vou usar nesse curso de formação muito do meu conhecimento que eu passei no Espiritismo, que eu recebi. Os meus mestres mais maravilhosos, antes de homens de medicina e xamãs, foi minha própria família, viu, Léo? Eu tenho, assim, um amor pela minha mãe, porque ela era uma espírita daquelas... Você sabe aquelas incorporações que não deixam um pílio de dúvida depois que elas se manifestam? Minha mãe era uma médium assim. Então eu vou ensinar as pessoas também a procurar usar e desenvolver o seu dom espiritual para que elas possam sentir as energias que estão sendo extraídas do coração de uma pessoa. E, Léo, eu vou te falar uma coisa. A sensação de tirar uma mágoa terrível de uma ferida séria que um irmãozinho nosso, uma irmãzinha, pode ter passado, porque, na hora que essa energia está sendo extraída, eu confesso que sinto uma sensação desagradável, mas um minuto depois vem uma outra sensação que é de alívio. É um alívio. Quando a gente extrai, quando a gente tira uma energia e usa uma mágoa, uma depressão, a espiritualidade nos utiliza como um instrumento para retirar uma depressão que aquele cliente estava sentindo há dois anos, você sente aquele alívio, parece que uma nuvem negra sai da sala de atendimento. Então isso tudo são coisas que eu vou ensinar as pessoas até online. E confesso a você que estou começando a entrar nesse universo agora, entendeu? Agora que estou entrando na internet devido à pandemia, como tenho muitos anos, vamos fazer mais de 20 anos trabalhando na Europa, quem me levou para a Europa, Léo, foi Michael Horner. E ele se interessou mais sobre a desobsessão. Ele ficou assim, Carlos, a Fundação de Estudos Xamânicos na América do Norte, na Europa, nós estamos precisando de mais informações do espiritismo brasileiro, que é a desobsessão. Você pode ir para a Europa comigo e para os Estados Unidos e dar cursos, ensinar aos médiums a incorporar e fazer desobsessão? Eu falei, Michael Horner, aceito com uma condição. Ele falou, qual é a sua condição, Carlos? Levar a minha mãe comigo. Léo, eu sou muito sincero, você vai me desculpar a sinceridade e a minha espontaneidade. Ele começou a rir de mim. Michael Horner falou, eu já tinha... Eu estou com 62, né? Eu devia estar com uns 40 na época, 39, 40. Michael Horner falou, você precisa da sua mãe para quê, meu filho? Para quê que você tem que levar a mamãe de Tiracolo para a Europa? A sua mãe quer conhecer a Europa? Eu falei, Michael Horner, não, minha mãe já conhece os Estados Unidos, já conhece a Europa, não é visitar. Ela vai mostrar para o grupo como se faz desobsessão, porque ela é minha professora. Então, eu não posso ensinar algo que vem da minha mãe. Eu tenho que levá-la comigo. Você vai me desculpar, mas eu tenho que levá-la comigo. Léo, a gente dá esse primeiro curso de desobsessão. Eu vou falar isso também no curso de formação. Eu vou trazer esse know-how, essa experiência da gente, como os animais de poder e como os nossos mestres espirituais podem retirar do nosso campo um espírito que está ali precisando de ajuda, precisando de cura. E nós que somos trabalhadores da luz, às vezes a gente atrai algumas sombrinhas, atrai umas interferências. Os espíritos vêm buscando uma ajuda espiritual. Então, Léo, eu levei minha mãe para a Áustria e ficamos num convento cheio de padres que fabricavam, inclusive, cerveja. Você sabe que tem padres europeus que fabricam cerveja. Uma coisa incrível, não é? E eles eram monges gregorianos. Eu acordava seis horas da manhã para ir lá escutar os monges cantando. Seis horas da manhã é a coisa mais linda do mundo. Levei minha mãe para esse local, né? Sendo que esse local foi dominado na Segunda Guerra Mundial pelos nazistas. Então, era um local, que eu vou dizer, um pouquinho carregado. Um local pesado, né? E nós fizemos muitas e muitas desobsessões. Nós limpamos muita coisa, limpamos. E minha mãe não falava uma palavra em inglês, mas ela se preparava para abrir a sessão. Minha mãe já era uma senhora de, vamos dizer, quase 76 anos. Uma senhora bem feminina, elegante. Minha mãe tinha unhas longas e joias, muito feminina, né? Cara, quando ela começava a treinar e dar umas sacudidas, entrava o guia dela, o mentor dela, que era um árabe. Mas um árabe extremamente masculino, com uma força na voz impressionante. Quando aquele grupo de alunos, que nessa época Michael Hearno trazia muita gente, né? Então, teve uma aula... A minha primeira aula de desobsessão na Europa foi na Áustria, com 75 alunos. Léo, todos PHD, a maioria deles PHD. Eu olhei para o... Ah, eu tinha 40 anos. Foi a primeira aula que eu dei. Eu confesso a você, Léo, que eu quase dei minha volta e falei que era embora. O que eu vou ensinar para um bando de doutores em PHD, todo mundo, pessoas sábias, com conhecimento incrível? O que eu vou ensinar para essa turma? Só tem PHD aqui? Eu só tenho... Eu chamo de HB. Ele falou, o que é HB? Human being. Human being, ser humano. Eu não tenho PHD, eu tenho HB. Eles morriam de rir de mim. Eu falaram, eu tenho... A minha escola foi a minha vida, entendeu? Bom, quando a minha mãe incorporava o árabe, que vinha um árabe, o nome dele era Abbott. Quando o Abbott vinha, ele... Eu olhei uns 75, vamos dizer aí uns 60 e poucos PHD, tudo assim, ó. Com a boca aberta. E a minha mãe, ela tinha uma expressão corporal extremamente masculina. Ela é viva? Ela é falecida, falecida. Léo, o tom de voz dela mudava completamente. Ainda era a voz dela. Mas o tom de voz não era dela. A maneira que ela falava era extremamente masculina. E ela passava aquela mensagem e chamava os espíritos para chegar perto, atrás dos alunos. Olha que loucura. E aí depois eu dava... A parte da manhã toda era teoria e a parte da tarde era prática. E aí minha mãe ficava me dando cotovelada. Eu falava, olha só, Carlos, aquele homem lá atrás de barba, ele vai ter um espírito atrás dele, ele vai incorporar daqui a cinco segundos. Eu olhava para o cara e o cara começava a tremer. Descia um espírito, Léo. Coisa mais impressionante porque muitos desses europeus estavam desenvolvendo a espiritualidade segundo o espiritismo ali no susto, no tranco, vamos chamar, no tranco. E a minha mãe tinha a percepção da espiritualidade chegando. Daqui a pouco entrava outra pessoa, uma mulher, e a minha mãe só... A minha mãe era fazendo a orquestra espiritual. Então, a minha mãe foi realmente a minha mestra e ela me ensinou muito do espiritismo. E eu quero passar isso, Léo, nesse curso de formação. Como que a gente pode, sem julgar... A gente não pode julgar um espírito sofredor, um espírito de, vamos dizer, um espírito de um alcoólatra que faleceu num acidente de carro e está preso aqui na terra ainda agarrado ali no álcool, entendeu? A gente tem que ter compaixão por esses irmãozinhos que não tiveram a oportunidade de fazer aquela viagem que eu chamo, Léo, da viagem xamânica mais maravilhosa que todos nós vamos fazer um dia, que é a jornada para as estrelas. É, eu vejo que a doutrina espírita é grande especialista em doutrinação, na doutrinação espiritual, no encaminhamento dos espíritos. Eu também tive uma experiência assim, minha família também era espírita, depois tornou-se um banhista, né? Mas o grande trabalho do espiritismo é esse, né? É a doutrinação espiritual, espírita mesmo, né? Espíritos desencarnados, espíritos sofredores, é um trabalho finíssimo, eu acho muito importante o trabalho do espiritismo no Brasil, né? Léo, a coisa mais linda do mundo é você ver o espírito de uma pessoa que teve uma vida pesada, negativa e cometeu graves erros, né? Fez pessoas sofrerem ou matou alguém ou fez coisas pesadas aqui, negativas, de repente você vê esse espírito se iluminando e já fazendo um voo, né? Coisa mais linda do mundo, Léo, você ver os familiares desses espíritos que estão presos aqui na Terra virem buscar eles, cara. Coisa mais linda do mundo. O que eu já chorei em momentos como esse de você ver um espírito que se apresentou como um homem mal, um criminoso, uma cara que cometeu graves erros e ali cheio de negatividade e a gente vai rezando, rezando e aqueles espíritos de luz vão ali em volta daquele espírito que está incorporado naquele médium e aquele espírito, a energia vai crescendo, vai crescendo e de repente ele olha para o céu e fala meu pai está aqui, meu pai está aqui, mas ele me batia muito com cinto e me dava surra de cinto. Eu estou com medo do meu pai. Eu falava, meu amigo, olha para o teu pai. Ele está com cinto na mão agora? Como é que ele está? Aí o espírito falava, não, ele está com um sorriso até aqui, me chamando, dando as mãos para mim. Eu, irmãozinho, levanta as suas mãos e agarra nas mãos do teu pai para você ver que coisa maravilhosa que vai acontecer com você. Léo, de repente, cara, você vê um espírito que era considerado um espírito mau. Eu acredito que não existe maldade 100%. Onde a luz entrar, né, Léo? Nem que for 5%, a luz vai entrando, 5%, daqui a pouco é 10%, 15%, 20%, daqui a pouco é meia luz, meia sombra e daqui a pouco a luz domina. É como se fosse, vamos dar um exemplo, dentro da tenda do suor, você não enxerga nada, é um breu ali dentro, você não enxerga nada. Abre a porta, a luz entra, você já enxerga. A luz, né, ela ilumina a escuridão. Então, eu ter tido essas experiências, eu quero passar isso tudo no curso de formação, como que as pessoas podem fazer a doutrinação, mas uma coisa assim mais ligada a terapeuta e cliente, entendeu? Terapeuta holístico para atender os clientes. Tem clientes, Léo, que chegam às vezes com espíritos obsessores, que quando eu começo a bucejar, conversando com o cliente, e vai descendo uma nuvem negra que vai me dando um sono e um mau humor, e aquele peso, eu falo, Ih, rapaz, esse cliente não entrou na minha sala sozinho. Ah, inclusive a minha mulher me lembrou, às vezes, Léo, eu começo a ficar um pouco, assim, distraído, um pouco irritado, um pouco deprimido, antes da sessão. O cliente não está lá em Botafogo, eu estou em São Corrado, eu já estou sentindo que aquela sessão vai ser pesada. Já tem nuvem, né? Impressionante isso, Léo. Quando o cliente entra, que você sente aquela nuvem negra abaixando, eu falei, caramba, por isso que eu estava tão triste e deprimido, não tinha nada a ver comigo, eu já estava sentindo a energia do cliente. Isso tudo vai ser passado no curso de formação, né? Vai ser quando mesmo? 6 de fevereiro começa o módulo que a gente vai trabalhar com isso tudo que eu estou falando. e a cura nativa, que é aprender a utilizar essa maracá, aprender a quebrar um bloqueio usando o tambor, ele papar no corpo de uma pessoa para desbloquear, às vezes, uma raiva que está presa aqui no fígado. Eu sempre digo que os sentimentos, Léo, são naturais. Eu acho que a raiva é um sentimento maravilhoso quando ela está no equilíbrio, tranquilo. A raiva te dá força para construir uma casa, para fazer uma coisa, consertar uma situação, te dá energia. Agora, quando a raiva começa a virar ódio, aí é que o bicho pega, entendeu? Então, eu quero passar toda essa noção também, Léo, de toda essa influência que eu tive de trabalhar no Instituto de Azalem 25 anos. E ali eu aprendi muita terapia de grupo. Então, eu vou passar isso tudo. Vai ser uma união de várias técnicas para formar um terapeuta holístico. Se o cara um dia virar, conseguir evoluir como um xamã, esse é o destino de cada um, eu acho. É com Deus. Oi? É com Deus. Isso aí já são outros 500. Então, não é a formação de xamãs, é uma formação de terapeutas. E eu acho que o merecimento, a nossa seriedade no caminho, quando a coisa começa a voltar, aí você começa a ser reconhecido. Bom, essas coisas também a gente ensina certos cantos de poder. Eu utilizo também, eu vou ensinar isso no curso, é um ritual de morte e renascimento, onde eu coloco um cliente na maca e faço todo o funeral do cliente, com uma pena de águia, todo um, não vou dar muitos detalhes agora, mas eu faço todo um cerimonial, um funeral, pego um tambor e começo a cantar uma canção profunda da morte, que ela é utilizada no enterro de índios, vou dizer, da tribo Odíboi, da nação Anishinabe. Eu ofereço um canto da morte, falo com o cliente, você tem um vício de cocaína, então vamos deixar essa fase da sua vida morrer, vamos deixar esse vício morrer. Então eu faço a cura nativa primeiro, extraio as energias intrusas, numa próxima sessão o cliente está preparado para um ritual de morte e renascimento. E aí eu faço todo um cerimonial que eu aprendi com alguns homens de medicina, tem todo um ritual de um funeral, e eu canto o canto da morte e falo, agora você deixa essa fase da tua vida morrer. Porque eu falo com meus clientes, isso aqui não é a tua vida não, é uma fase. Nós temos que saber que a nossa vida não é sempre igual, são diferentes fases, não é verdade? Aí eu falo, essa fase da sua vida de estar viciado em cocaína, você está disposto a deixar isso morrer, e você vai precisar depois de uma terapia de apoio com um bom psicólogo para não voltar atrás. Às vezes eu até mando para minha mulher, ou fica comigo mesmo. Bom, depois do canto da morte você sente mesmo uma energia muito pesada saindo da sala, saindo do ambiente, o ambiente vai ficando mais agradável. Eu começo a poder respirar até melhor, porque sai aquela nuvem negra, aquela energia pesada. E depois eu ofereço um segundo canto, que é o canto dos bebezinhos. É um canto Lakota, um canto dos bebezinhos. E quando eu começo a cantar, às vezes os clientes choram. Eu tive uma ocasião em que fiz um ritual de morte e renascimento em Torino, com esse meu amigo lá na Itália, Mauro Villoni. A gente fez um ritual de morte e renascimento. quando eu estou cantando a canção das crianças, do bebezinho, o meu filho estava com um ano, onze meses. Não, não estava nem um ano ainda, dez meses. Ele vai engatinhando em direção a mim. A mulher, a luna italiana, estava numa cadeira, ele vai engatinhando, vai subindo as pernas da mulher e deita no colo dela na hora que eu estou cantando a canção dos bebês. Cara, a luna, que estava disposta a passar pelo processo, quando ela abre os olhos, ela está renascendo, ela vê um bebezinho deitando no colo dela, ela desaba de chorar porque, cara, foi uma sincronicidade incrível. O meu filho, Kawan, meu novo filho, Kawan, ele poder se manifestar, se aproximar de uma sessão de cura no momento que eu estou cantando a canção dos bebês. Ele, como bebê, ele subindo, engatinhando, subindo nas pernas da italiana. E ela pegando ali no colo aos prantos, entendeu? E ela olhou para mim e falou, Carlos, eu senti que alguma coisa dentro de mim foi embora e está chegando uma coisa nova. Então, esse ritual eu pretendo também poder oferecer nesse curso de formação, entendeu? Isso faz parte do curso, entendeu? Você tem muita coisa, né, Carlos? A gente, quando chega a essa idade, 62 anos, que a gente não tem mais que provar nada a ninguém, a gente passa a não se preocupar tanto com a opinião do outro, e a gente pode ser, vou dizer assim, eu já sofri tanto, viu, Léo? Eu busquei a cura por quê, né? Eu sempre sofri demais pela astrologia, não sei se você acredita ou trabalha com a astrologia, mas eu tenho lua em peixes. Então, essa lua em peixes, um libriano com lua em peixes, eu sentia o sofrimento da... Eu podia ir ao cinema, se tinha uma pessoa sofrendo, eu nem conhecia, eu sentia o sofrimento da pessoa sentada do meu lado. Então, eu confesso que eu busco a cura, eu vou dizer, vamos dizer aí, desde os meus seis, sete anos, eu comecei a sentir uma tristeza, viu, Léo? Um sofrimento no meu coração já com seis ou sete anos. E as coisas foram acontecendo para abrir as feridas que eu acredito, Léo, que eu trouxe até de vidas passadas, feridas. E traumas que a gente vai passando por traumas vão abrindo essas feridas que a gente traz até de vidas passadas. Então, eu comecei a buscar cura mesmo depois dos meus onze anos. Eu tive coisas, Léo, vamos falar um pouquinho só da numerologia, que eu vou falar sobre isso no curso também. A cada onze anos, Léo, para mim, que eu sou de número onze, eu tenho uma morte e um renascimento. A cada onze anos. Então, com onze anos, eu deixei de ser uma criança onze para doze, e comecei... Tive um trauma que me alertou, que me abriu a cabeça para eu começar a buscar uma cura. Isso aconteceu com onze para doze. Eu, com vinte e um para vinte e dois, morreu a minha vida aqui no Brasil e eu fui para os Estados Unidos. Vinte e dois anos. Com trinta e três, foi o meu primeiro casamento. Com quarenta e quatro, meu segundo casamento. Com cinquenta e cinco, meu terceiro casamento. Então, a cada onze anos, não tem dúvida para mim, eu já fui provado e comprovado que vai haver uma morte e um renascimento. sendo que essa minha querida, poderosa, xamã, celta, Juliana Ramos, minha terapeuta, minha mulher, minha... Também está no terceiro casamento. Que também está no terceiro casamento. Ela nem me lembrou. Essa, agora, a gente se uniu de uma forma, entendeu, Léo? em que a gente, agora, é um à metade do outro. A gente, um completa o outro, né? Então, eu, com sessenta e seis anos, vou ter uma morte diferente. Daqui a quatro anos. Eu já vou me preparando. Já que aconteceu com onze, com vinte e dois, com trinta e três, quarenta e quatro, cinquenta e cinco, vai acontecer... Não é se vai ou não vai acontecer, né? Vai acontecer com sessenta e seis anos. Está bom já, né? Já está bom. Está bom. Agora vai... A gente casa de novo. A Juliana está me dizendo aqui, com sessenta e seis, a gente marca um novo casamento. Claro! Eu caso com a minha esposa todos os anos. Oi? Todos os anos eu caso com a minha esposa. Isso aí. Todos os anos. Olha que beleza, Léo, você renovar os votos, né? Renovar os votos, dizer o quanto você ama, admira aquela mulher. Léo, eu vou dizer uma coisa. Esse casamento, eu sou suspeito para falar, minha mulher até está aqui, ela não me deixa mentir, mas tem sido, assim, o casamento mais desafiador no bom sentido. Está me buscando, assim, uma humanidade, uma simplicidade, baixando a minha bola, entendeu? Me colocando com os pés no chão. E esse filho lindo, Léo? Esse filho lindo que chegou. Léo, eu tenho idade de ser avô. E a minha querida Juliana Ramos me traz, me pede. Eu quero um filho igual aqueles outros dois que você tem. A mesma forma, eu tenho dois filhos lindos que moram nos Estados Unidos. falando um pouco mais no espiritismo, já que eu falei no Cauã, vou te pedir licença, Léo. Eu estava em um vilarejo ali na Alemanha. Você pode terminar, Carlos? Você vai cantar uma canção também, não vai para nós? Para finalizar? Como é que estamos de tempo? Nós já estouramos, mas tudo beleza. Jura? Faz a conclusão aí da sua fala agora, e depois nós vamos ter uma canção também final que o Carlos vai fazer para a gente, né? Isso, exatamente. Depois aí a gente vai pegar esse vídeo aqui, nós vamos fazer uma edição só dessas partes que estavam esperando, que a gente estava esperando naquele comecinho, dar uma arredondada nesse vídeo, e esse vídeo vai ficar, depois vai ser colocado lá na TV, o xamanismo vai ficar ali, não é? Maravilhoso, maravilhoso. Eu não poderia deixar de terminar aqui a minha palestra falando... Não vai você, daí você já entra na música depois dessa sua fala aí. Tá bom, já entro na música. Beleza, beleza. Então, eu estava em um vilarejo ali na Alemanha, vilarejo que meu avô nasceu, fui no cemitério e conversei com os sawers que estavam enterrados ali, meus ancestrais, e pedi um apoio espiritual, pedi uma força e fui para um hotelzinho, uma posada e dormi. Cinco horas da manhã, eu estou naquele momento entre despertar e dormir, estou acordando, mas estou voltando a dormir, está meu pai e minha mãe falecidos no pé da minha cama. Meu pai e minha mãe. E a minha mãe com um bebezinho no colo. Minha mãe vai e começa a se aproximar de mim, começa a querer botar o bebezinho nas minhas mãos. Eu olhei naquela situação e falei, mamãe, tem certeza? Eu já estou com 58, 59, estou chegando perto dos 60, vou ter um filho agora? Minha mãe falou, coisa do destino, né, meu filho? Nós viemos... Você não pediu ontem? Lá no cemitério, você não foi lá conversar com os seus ancestrais? Sowers? Aqui estamos e esse filho vem de presente para você, vai te trazer uma amorosidade na sua vida linda. Toma ele aqui, toma. Aí minha mãe me deu o filho e foram embora. Eu acordei e minha mulher falei, parabéns, parabéns! Minha mulher falou, por quê? Você engravidou ontem à noite. Um mês depois, Léo, um mês depois, vou chamar a Juliana agora para me ajudar nessa canção. Um mês depois, a gente chega no Brasil, Juliana faz o teste de gravidez, porque eu estava um mês grávida. Juliana, eu queria agora oferecer, Léo, uma canção da morte e uma canção de renascimento para aqueles que estão assistindo a gente aqui e que tem alguma dor no coração, uma mágoa, um estresse de 2020, para que a gente entre nesse ano de 2021 focados em coisas positivas, resultados positivos, e tudo está voltando ao equilíbrio. Então, a gente deixar morrer estresse de 2020, paranoia, medo, insegurança, tudo aquilo que a gente passou em 2020. e vou oferecer também uma canção. Vai ser um processo mais simples do que o ritual que eu faço, mas vai ser uma coisa só simbólica para todos os nossos ouvintes agora fecharem os olhos, entrar em contato com algo que eles querem deixar morrer e algo que eles querem deixar renascer. Vou chamar aqui a Juliana para que ela me ajude com a canção da morte e a canção das crianças. Arrou! Pedir para todos fecharem os olhos, botar a mão no coração e sentir se existe um sentimento, uma sensação, uma memória que a gente precisa deixar realmente morrer para que a gente possa entrar esse ano de 2021 com fé, esperança. que a gente possa entrar no final, a ver, e não sejam bem a ver, e não sejam bem a ver, e não sejam bem Amém. 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 O grande espírito permita que a gente renasça para um ano positivo de muita cura, que a fé, a esperança e que todos nós possamos ter um ano poderoso de muitas coisas maravilhosas que vão acontecer e já estão acontecendo para todos nós. Obrigado, gratidão. Nosso filho estava querendo chegar aqui. Traz aí. Vou pegar. Léo, quando eu estava cantando a canção de Nená, o menino começou a chorar. É impressionante, cara, é impressionante. Vivendo no xamanismo. É uma gratidão enorme, Léo, que estou tendo desse privilégio que você me concedeu. Eu queria te agradecer no fundo do meu coração. Muito obrigado. Eu que agradeço aí o seu tempo, sua dedicação. Estamos juntos aí nas paradas, né? O que precisar de nós aqui no Rio de Janeiro, estamos de braços abertos porque essa irmandade, né, Léo? Nós, aqui nesse caminho, a gente nunca, nunca deve dar as costas, a gente deve dar o coração um para o outro. Então, aqui está o presentinho que minha mãe, minha falecida mãe e pai trouxeram. Esse é o Cauã. O Cauã é o nome de uma raça de gavião que come as cobras venenosas. É o Cauã. E os índios caminham na floresta cantando o pio desse gavião Cauã porque afasta as cobras venenosas. Oi, Cauã! Dá tchau, filho. Dá tchau. Oi. Dá tchau, filho. Tem esse cara aí, né, Cauã? A cara do pai. Muito bem, Carlos. Quero agradecer a vocês todos, a família toda aí reunida. Esse é o tamborzinho dele, cara. O tamborzinho dele. E tudo de bom aí para vocês, firmeza aí nesses momentos aí finais. Esperamos assim, né, que estamos passando agora dessa aprovação toda, né, que o planeta está vivendo e estamos juntos aí. Vamos nos conversando, vamos nos alinhando, né, seguindo para frente nesse universo mágico do xamanismo universal, né? Muito agradecido por tudo e até uma próxima, se Deus quiser, né? Tchau, filhotos da Pochiassionina. Pessoalmente, né. Nãounde bem. Muito bom, vossa. Tchau, filhotos darestre. Vá crowds a姐irão.